Olá, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, por teres concedido ao longo da história o dom da santidade a tantos homens e mulheres. Agradecemos especialmente pela santidade de Padre Pio e por sua poderosa intercessão. Hoje eu peço que me concedas uma nova efusão de Teu Divino Espírito, para que me ajudes a ser fiel ao Teu infinito amor e à Sua santa vontade, tal como Ele o foi. Ajuda-me a escutar a Tua voz no meu interior e a responder com generosidade cada dia as Tuas graças divinas. Amém. O exercício da paciência Guardem, no mais profundo do Espírito, as palavras do Senhor. Pela paciência, salvareis vossas almas. Enquanto eu escrevi essas reflexões, encontrei-me com um grupo de religiosas e seminaristas, mensageiros da paz, que faziam uma missão evangelizadora, a qual deveria durar mais ou menos um mês, para que o anúncio do Evangelho chegasse, de maneira ininterrupta, a várias localidades. No caminho, fomos barrados por um piquete, que nos impediu de celebrar uma missa pelos doentes, numa cidade logo adiante. Parecia muito injusto, mas, apesar da contrariedade, decidi abençoar aquele pequeno grupo de manifestantes. É assim, na presença de Deus, que nos dispomos a não perder a esperança nem a alegria. Que nada nos roube a paz. Oremos. Senhor Jesus, fonte de amor e de paciência, peço pelo nosso país, para que, pelo poder de Teu sangue bendito, nos liberte de toda forma de corrupção, de violência, de injustiça e de opressão. Abençoa a nossa nação e concede a Teus filhos as condições de construir a vida de cada dia sobre o fundamento do Teu ensino. Dá-nos a graça de amar aqueles que, direta ou indiretamente, nos atrapalham e liberta o nosso país de todo o mal. Amém. Paz e bem, que Deus te abençoe. São Padre Pio, rogai por nós.